Ora, a lei não procede de fé, Paulo diz em Gálatas 3, verso 12, a lei, nenhuma lei, procede de fé, nem a de Moisés, mas, olha o pressuposto dela, aquele que observar os seus preceitos, por eles será salvo, viverá. Então, ninguém é justificado pela lei, porque ninguém observa a lei inteira, na objetividade nem da subjetividade, quem não a observa inteiramente se torna réu de toda ela, portanto, pela lei ninguém se salva. E a própria lei não carrega fé, ela carrega a presunção da mecânica. Qualquer outra lei carrega a presunção da sua mecânica. Nós, porém, que estamos falando aqui de operações de supostas leis espirituais, dizemos a você, é assim que eu lhe digo, que na cruz Jesus quebrou tanto essa lei aqui, santa, pura e boa, mas que por não operar pela fé só gerava culpa e morte, quanto todas as demais leis ou escritos de dívidas ou de débitos ou de maldições ou de medos foram todos rasgados na cruz. Cristo nos resgaltou da maldição da lei e de qualquer mandinga ou de qualquer alteração, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado em madeiro. Tu crês isto? Tu crês isto? Se você crer, está resolvido. Hoje, você vai ficar liberto de tudo isto. Se você não crer, meu amigo, você viu aí o choro, o choro, o choro dos dois. Ninguém resolve. Tem até quem diga, ih, tem uma coisa ruim em você, mas não resolve. E fica aquela última advertência do profeta Malaquias, o Senhor falando. Cuidado vocês, ovelhas, que ficam com conluios com os pastores do mal. Porque eu, o Senhor, estou transformando as bênçãos deles em maldição. Agora, uma palavra para você, ovelha, que foi amaldiçoada por alguém ou até por algum pastor. Crê no Senhor Jesus. Porque toda maldição deles, o Senhor transformará em bênção. Como fez com todas as maldições de Balaão, que se transformaram em bênção sobre o povo do Senhor. Porque contra mim, que creio em Jesus, e contra todo aquele que nele crê, não existe poder, nem adivinhação, nem mandinga, nem nada. Vocês entenderam? Nada. A associação dos bruxos do mundo podia se reunir agora e desejar minha morte. Eu não vou. Partirei daqui quando o meu Senhor levar. Ninguém tem poder de tocar num fiozinho de cabelo da minha cabeça. Aqui está o capacete da salvação. Oh, certeza! De graça e de amor dele por mim. Coraça da justiça de Cristo, eu sou Jesus pela fé. Calçado os pés no evangelho, andando no amor de Deus, na palavra de Deus, usando a verdade no íntimo, como aquilo que amarra as minhas estruturas. É a verdade no íntimo, é sinceridade para com Deus, tendo sempre o escudo da fé, com o qual se apaga toda a seta inflamada do maligno, e manejando a palavra da verdade, não como quem carrega num livro chamado Bíblia, mas como quem a empunha, como fé e certeza no coração. São as armas de defesa e as armas de ataque, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí, Braulinho? Caião, por que o ser humano tem essa tendência, esse negócio de mecânicas? Por que mecânica é... Magia, não sei o que... Mecânica, você não precisa ter relação com a mecânica, só precisa estartá-la. Você só precisa apertar o botão. É, você só precisa botar um ingrediente depois do outro, você só precisa ter uma carreira de dominó. Ninguém quer sinceridade, ninguém quer entrega. Sabe? Por isso é que é muito mais fácil um cara, na hora do aperreio, ao invés dele confiar em Deus, ele procurar um bruxo. Porque o bruxo, compactuado com o diabo, oferece respostas concretas e práticas e visíveis, conforme o capricho do sujeito. Porque, qual é a relação de Satanás com o homem na proposta? Não é tudo isso eu te darei o que tu queres? Então ele está lá para dar o que você quer. Com Deus não. Ele não está aqui para te dar o que você quer. Ele está convidando você para dar a ele o seu coração. Para andar segundo o amor, segundo ele fez você para ser. E ele não vai entrar em colunio com nenhuma veneta, nenhuma maldade, nenhum capricho, nenhum tesão da sua tara. Então procure Satanás, porque ele está lá para isso mesmo. Rapidinho. Mas com o Senhor, ou você vem e diz, eu quero comer a tua vontade, fazer a tua vontade andar em ti e ser obediente, ou então, mano, é pragmático, os filhos justificam os meus. Satanás está aí para isso mesmo. E também tem um monte de igreja aí também para isso mesmo. Não quer nem saber se você quer andar com Deus ou não quer andar com Deus. Se você puser as 30 moedas de prata de Judas no altar do templo, o salário de Deus está garantido, é o que eles dizem para você.